Eu pensei que eram os trapalhões Minha amiga Pietra Ferrari, o cheiro Na Amazônia Oeste da capital, dois jovens foram presos, acusados de tentativa de homicídio Os dois jovens são acusados de tentativa de homicídio no bairro Novo Horizonte, na zona oeste de Natal Eric Ferreira da Silva, de 19 anos, vulgo Pepeta, estava em casa na companhia de Denilson Barbosa Duarte 18 anos, o maconha, quando policiais do 9º batalhão invadiram a residência Com Pepeta, a polícia apreendeu um revólver calibre .32 e quatro munições Tentou uma reação, mas não deu tempo reagir, a nossa ação foi muito rápida, então nós conseguimos deter os dois Segundo populares informaram a polícia militar, a tentativa de homicídio aconteceu no cruzamento da Antônio Basílio com a Avenida 12 O alvo dos jovens seria um adolescente Os dois foram encaminhados à sétima delegacia de polícia em Felipe Camarão Pepeta e Maconha negam a tentativa de homicídio, mas assumem ter inimigos Eu estava querendo matar ninguém não, o missal é só laranjado Mas a polícia estava dando paróide Isso aí, nós estávamos só dando uma bola e quando der fé a polícia arrombou lá e disse Nós não sabia que o menino tinha guardado o carro lá Nós não sabia que tinha arma não, nós rodou aí, são laranjados aí, nós não matou ninguém não Não rolou nenhum homicídio lá, que homicídio é esse? Eu não matei ninguém não Isso aí é palavra errada, os policiais querem incriminar nós Isso aí é verdade Você acha que os policiais estariam querendo incriminar você por quê? Porque o cara já é conhecido das antigas, aí os outros fazem as coisas, aí quem leva a culpa é nós Que nós somos mais moles, tá entendendo? Você estava com um revólver, pra quê? Pra quê? Pra proteger, sabe que nós temos inimigos demais Mas o revólver é do de menor O revólver é do de menor, pode perguntar a ele Ele que comprou e guardou lá em casa Tinha quatro munições, duas deflagradas Porque eu tentei, ó, tinha duas deflagradas na bicha porque eu tentei matar capitão, porque ele tentou matar a minha mãe Ele disse que ia matar a minha família todinha, por isso que eu tentei matar ele, porque eu não vou querer ver minha mãe morta Quem é capitão? Capitão safado aí, ó, pronto Essa não é a primeira vez que os acusados são presos No bairro, eles já são velhos conhecidos da PM e da população Além dos jovens, o pai de maconha, identificado como José Severino Duarte, também foi conduzido até a sétima DP Na casa do aposentado, a polícia apreendeu 27 pássaros de espécies diferentes Eu pego lá no mango, lá no mango Mas o senhor sabia que isso é crime? Sabia Mesmo assim pegava por quê? Hã? Mesmo assim o senhor pegava por quê? Porque eu gosto de criar, gosto de criar, eu ia pra lá e pegava, né? E agora foi conduzido à delegacia, fica à disposição da justiça, pretende voltar a criar? Não Se pegaram, quebraram tudo e asgaram, levaram tudo Foi enquadrado no artigo 29 da lei de crimes ambientais E também no artigo 32, o artigo 32 é o artigo de maus tratos, né? E na operação, o pessoal do 9º Batalhão, esses pássaros já tinham sido recolhidos por eles Eles estavam lá na frente E conversando com o cidadão, ele assumiu que os pássaros eram dele Então, como ele assumiu o nosso dever e conduzi-lo era a delegacia para as providências cabelais O próximo dia você não assuma De quem os pássaros? Pássaros, não sei não, vieram tudo pra ir Pássaros, não sei não, meu irmão Porque se você assumir, você vai pra cadeia Quanto ao maconha Por que que esse cara tem o apelido de maconha, hein, bicho? Por que será que o cara tem o apelido de maconha? Hein, Luiz? Irmão Ele não tentou matar ninguém, não Aí daqui a pouco, com dois minutos de conversa, ele disse Ó, meu irmão, eu tentei matar mesmo Porque ele disse que ia matar mamãe, ia matar minhas irmãs, ia matar todo mundo Mudou ligeiro de mal o Denilson, cara E o Eric E o Denilson maconha se tá sem camisa Eu não sei por que o nome do cara, o apelido é maconha Não sei por que Maconha Deve ser que ele fala assim Meu irmão Devo pra entrar em Panamirim, meu irmão Daqui a pouquinho eu trago os detalhes